E agora a nossa equipe foi até Pilar, município de Pilar. Por lá, ciclismo. Antes da largada, uma orientação para os ciclistas entenderem perfeitamente o percurso. Muito cuidado para não se atropelar. A expectativa da galera era grande. A expectativa está boa, né? Que a gente vamos realizar essa prova aí e vamos ver no que dá, né? Não estou tão bem preparado não, mas eu dei uns treinozinhos razoáveis para tentar terminar a prova. É o meu melhor e ter uma boa colocação. Eles já imaginavam o que poderiam enfrentar. Muito vento na volta, né? Muito vento. O país tem muito cara bom que vem de fora também, né? E a gente está aí para ver no que vai dar. Tem uma leve subida, mas pesa porque é contra o vento. Mas a expectativa é chegar, né? A competição contou com as categorias Super Elite, Master B e C, Sub-23, Open e Feminino. Todos os ciclistas largaram juntos para pedalarem 86 quilômetros. A prova teve o auxílio da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos de trânsito. Os competidores tiveram que pedalar bastante porque o percurso realmente foi longo. Os ciclistas saíram exatamente deste local e estamos no mesmo canto esperando a chegada deles. Só que há duas horas de prova, ninguém apareceu. A pista se encontra desse jeito, vazia. Até o vento está aparecendo timidamente e olha que estamos às margens da Orla do Pilar. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, ONJ. Nada pode parar seu sonho. E Santa Juliana, a que melhor qualifica.